Antes de chamar aqui alguns convidados para essa próxima canção, eu vou falar do primeiro convidado, que é o Ruriá Duprá. Antes dele entrar, eu queria contar a história. Quando a gente tinha o texto, nós tivemos o nosso Jorge Marti, que foi o grande maestro Rogério Duprá. O Ruriá é sobrinho do Duprá e era um garoto de, sei lá, 10 anos na época, que vivia atrás da gente, com fã, curtindo pra caramba, dando a maior força. E hoje é um grande maestro que está participando com a gente e fez inclusive os arranjos que a gente vai tocar essa noite, de Criaturas da Noite, Sentinela do Abismo. Ruriá Duprá! Bem, o outro convidado, que na verdade é uma convidada, é uma outra história. E aí eu queria falar do nosso querido Luiz Moreno, que é integrante original do Grupo Terço. Grande Moreno, que cantava sempre com a gente essa música, na varanda da casa encantada. E sempre estava com ele, a esposa dele, a Irineia, sempre cantando com a gente essa música. Em homenagem ao Moreno, a gente convidou a Irineia pra participar essa noite. A Irineia pra participar essa música. O tocador de violão não pode cantar, conseguir quando lhe acusam de estar mentindo. Quer virar pássaro e rolar no ar, no ar, quer virar pássaro e sumir. Um tocador de violão não pode cantar, conseguir quando lhe acusam de estar mentindo. Quer virar pássaro e rolar no ar, quer virar pássaro e sumir. Quer virar pássaro e rolar no ar, quer virar pássaro e sumir. Um tocador. De violão de violão não pode cantar, conseguir quando lhe acusam de estar mentindo. Quer virar pássaro e rolar no ar, quer virar pássaro e sumir. Quer virar pássaro e rolar no ar, quer virar pássaro e sumir. Quer virar pássaro e rolar no ar. Quer virar pássaro e rolar no ar. Aplausos. Aplausos.